Que só sentido ver Instigado num lampejo Despertado pelo beijo Que o baile parou pra ver Da marchinha feia Em silêncio No silêncio escutei Uma desritimia Em meu coração Que se instalou No zóio raso d'água Mas cair não cai A kumad balança A kumad é Ponta de lança As vezes se anua Sentar a Deusa nascente Batiu como uma serpente Encolhe o que vê na frente Se arrasta em grossa Os olhos no inquieto ponteiro Rosa, menina rosa Vem que eu quero ver você sambar Me disseram que você menina rosa Samba demais E o meu samba vai ficar pra trás E o meu samba vai ficar pro no chão E o meu samba vai ficar pra trás E o meu samba vai ficar pra trás Volta pra nave, mãe Pra descressurizar Deixar o sol me beijar